Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje estamos aí no carro. Bom pessoal, é o seguinte, o pessoal está perguntando, vamos direto ao assunto, o pessoal está perguntando para mim, metralha, o servidor, tu vai continuar, vai parar, o que está acontecendo? Cadê o servidor metralha? Bom, é o seguinte, o servidor eu dei um tempo, tá? Devido aos problemas aí particulares que eu estou tendo, eu espero que o pessoal entenda, são problemas que eu estou passando, que eu não estou conseguindo resolver sozinho, tá? Então eu espero que vocês me entendam e não me levem a mal. Sendo que nem gravar esses últimos dias eu não consegui gravar, estou gravando agora porque eu acho que eu dei uma satisfação. Minha cara não está bem, sou feio, normal, mas não estou bem psicologicamente e estou precisando de um tempo para mim, um tempo para mim resolver os meus problemas, um tempo para mim correr atrás e resolver o que está me afetando que é aqui dentro. Uma das piores coisas que existe no mundo, que acaba com a população, quando eu digo a população sim, é algo sério, né? Que acaba com jovens, pessoas de idade, que podem até falar, muitas pessoas podem falar, essa é geração mimimi, pessoas que não, que ai, porque não pode falar isso, não pode falar aquilo. No meu caso ninguém está me ofendendo, ninguém está me... eu não estou sofrendo bullying, para resumir, né? Porque normalmente os jovens de hoje em dia acabam sofrendo bullying e não aguentam e acabam se suicidando, né? Não que seja o meu caso, não que eu estou à beira do suicídio, não, mas eu sofri com depressão, né? Um tempo atrás, tomei medicamento e foi uma fase muito ruim da minha vida, porque essa fase acabou com que eu... Tomasse esses medicamentos e esses medicamentos não são tão bons assim, né? Não ajuda a gente em nada, apenas você fica dependente daquilo. E depressão é uma coisa séria, cara. Quando você fica depressivo, você não tem vontade de nada. E chega um momento da sua vida que você começa a sentir um sintoma de novo. Os principais sintomas da depressão são... Ansiedade, né? Você não consegue dormir por motivos aleatórios ou até mesmo sem motivo nenhum. Você fica pensativo, né? Depois, um dos outros sintomas são... É, você não consegue mais... Mais ter ânimo de fazer algumas coisas que você gostava, que no meu caso é a vontade de jogar. Eu tô perdendo a vontade de jogar. Porra, metralha, você não tem mais vontade de jogar? Não, cara. Eu não tenho mais vontade de jogar. Eu tô perdendo essa vontade. Eu tô arrumando a câmera aqui, tá, gente? Antigamente, eu colocava o arco pra rodar e jogava, jogava, jogava e fazia meus gameplays. Às vezes, jogava aleatoriamente. E isso não tá acontecendo mais. E isso me preocupa. Porque hoje eu tô sentindo vontade de... De até chorar. Sem motivo. Não existe motivo específico. E hoje eu tô assistindo um vídeo do Patife. Pra quem não conhece, eu vou tentar deixar o link do canal dele na descrição. Mas eu acho muito difícil a galera não assistir o vídeo do Patife. O Patife é um youtuber que eu sigo até hoje. E vou continuar seguindo. Tá? E... Particularmente é um dos youtubers que eu gosto. Pelo fato de ele jogar Rainbow Six. Ele trazer um conteúdo focado mais em game, né? Ele não saiu tão fora daquilo que é o canal dele. Que é o game. Porque hoje em dia, a maioria dos gamers estão saindo do lado pra comédia, né? Comédia, zoeira, meme e tal. Mas o Patife não. Ele continua seguindo o foco. Então eu gosto de pessoas assim. Que sigam o foco. Que não mudem por causa da... Como é que chama? Da modinha. Mas continue jogando da forma que sempre jogou. E eu tava assistindo um vídeo do Patife. Ele falando a respeito da... Da E3. Que ele foi na E3 e... Que fez alguns gameplays. Participou de um monte de coisa lá. Galera, não tô olhando muito pra câmera que eu tô dirigindo. Então ele fez vários gameplays lá na E3 e tal. E, mano... O cara... Nossa, mano. É um sonho de qualquer pessoa. É o meu sonho. Um dia chegar em um E3. Caramba, cara. Meu carro. Deu uma... Eu tenho um carro automático. Então eu não tenho costume ainda. Peguei faz pouco tempo. Então ele fica nessa pegadinha aí, mano. Você tem que saber o quanto certo é acelerar. Mas vamos lá. Então... É... Basicamente você... Ter um sonho, né? De chegar... Aí pra um... Com a... B3 da vida. Né? Participar de outras coisas e tal. Isso daí é um sonho de qualquer youtuber, né? E o meu maior sonho é ser igual... O Patife, né? Não ser ele. Mas ser igual. Ter um... Um público igual dele. Que tem um carinho enorme por ele. Não tô falando que vocês não tenham um carinho por mim. Que a maioria dos meus inscritos sempre tem um carinho por mim. Mas... Mano... É... Tá foda. Tá... Tá complicado. E cada vez mais eu vejo o YouTube ser uma porta distante pra mim. Ah, metralha. Como assim? Cara, eu tô vendo que o YouTube já não... Não me tá me dando mais prazer. E sim, me dando tristeza. Porque... Eu tento fazer o meu melhor. Eu tento mostrar o meu melhor conteúdo. Mas o YouTube não dá a chance da gente crescer. E isso me entristece. E às vezes o pessoal acha que eu tô fazendo isso. Porque... Por causa do dinheiro e tal. Cara, é sete anos. Já tá indo pra oito anos lutando. E se fosse pelo dinheiro, eu já tinha desistido no primeiro ano. Como muitos youtubers que eu conheci começaram. Pensando que ia ganhar rios de dinheiro e já desistiram. E eu tô aí, firme e forte. Só que às vezes eu acho que sem você ter um youtuber pra te gankar, pra te ajudar, não tá. Então isso daí tá difícil. Então eu gostaria muito que vocês entendessem o meu lado, né? O meu ponto de vista. Eu gostaria, né? De um dia gravar com o Patife. Jogar com o Patife e tal. Eu mudei a minha forma de pensar. A minha forma de agir. Se a pessoa me ajuda, bem. Se a pessoa não me ajuda, amém. Tá? Não... Eu aprendi a ficar com a minha boca fechada. Porque às vezes o que você fala acaba te prejudicando no futuro. Então é isso. Eu mudei a minha forma de agir. Eu acho que de muita gente da cabeçada a gente mudou. Só que aqui dentro, cara, ainda não tá legal comigo, sabe? Eu não tenho mais vontade de jogar. Eu não tenho mais vontade de abrir um servidor. Eu não tenho mais vontade de fazer nada. Isso me preocupa. Eu não tenho vontade de fazer nada. Isso... Porra, cara. Isso aí me preocupa demais. A minha família é tudo que eu tenho. A minha família, meus filhos. Então eu não consigo me ver Da forma que eu era antes. Uma pessoa que chegava de Miami E tinha um monte de vídeo, um monte de gameplay Depois pegava e jogava de novo mais um monte de gameplay E assim eu ia fazendo Sucessivamente até o meu canal ficar lotado de vídeo Um vídeo por dia, dois vídeos por dia Três, quatro, cinco E assim por diante não. Hoje eu não vejo isso. Hoje eu vejo Um canal que tá sem ânimo nenhum de gravar E eu não tenho ânimo Não tenho nada gravado Eu não sei se vídeo Que é uma explicação pra vocês E... Hoje eu senti uma grande vontade de chorar Uma grande vontade de desabafar Uma grande vontade de Jogar merda no ventilador E mandar tudo Foda-se Não pros outros Que não tem nada contra ninguém Mas é isso por mim, tá? Tô errado Eu, eu tô ruim comigo Eu tô ruim com a minha mente Eu tô ruim comigo mesmo E muitas vezes as pessoas de hoje em dia Eles esperam Ver você derrotado Ver você triste Ver você falando essas coisas que eu tô falando na internet Pra... Pra poder aplaudir, né? Muitas pessoas Elas têm prazer em sua derrota Elas têm prazer no seu fracasso Elas têm prazer na sua tristeza Na sua angústia São poucos as pessoas que vão chegar e falar Ah, pô Como é que trata? Tá precisando trocar uma ideia? Às vezes a gente não precisa de dinheiro Não precisa de fama Às vezes precisamos apenas conversar Né? Um abraço Às vezes é isso que falta Né? Um pouco mais de... De calor humano Quando eu digo calor humano Não é besteirinha não Viu, galera? Quando eu digo calor humano É... Mais amizade E menos Pessoas Querendo ver o seu mal E isso daí tá difícil hoje em dia Então basicamente É isso Espero que vocês tenham prestado atenção No começo do vídeo Que é o que mais interessa pra vocês Que é o... O server vai continuar Mas dá um tempinho pra mim E... Eu vou continuar fazendo Os gameplays Mas... Não sei quando eu vou gravar Tá? E nem sei se eu vou continuar gravando Se eu continuar do jeito que eu tô Eu não vou me prejudicar aqui, cara Porque aqui não tá legal Tá? Peço até desculpa pra vocês Peço desculpa pra todos Que assistem meu canal Que gostam realmente do meu canal Mas... Por enquanto Não tô legal, cara Não tô legal Não dá Não dá Então... Patife aí, ó Um abraço pra você Continuando com a caminhada Porque... Eu curto teu trabalho E... Tamo junto aí É nóis Valeu e... Foi mal, galera Tchau Foi mal, galera